Hoje eu vou te dar quatro motivos para você realizar as suas compras de atacado aqui no Shopping Bolívia. Vem comigo para você acertar na próxima compra. Primeiro motivo, minhas divas, para vocês conhecerem o Shopping Bolívia Brás. Aqui você vai comprar direto dos fabricantes, sem intermediário, toda moda que você precisa para colocar e encantar a sua cliente. Segundo motivo, variedade, qualidade e preço. Ah, falando em preço, aqui vocês vão encontrar aqueles precinhos super honestos. Terceiro motivo, se você ainda não sabe, o Shopping Bolívia Brás é considerado o Shopping dos vestidos. Aqui, da modelagem plus size à modelagem padrão, vocês vão encontrar mais de 20 fabricantes de vestidos reunidos em um único lugar. Mas também temos a nossa modinha super estilosa e diferenciada. Eu acredito que só com esses três motivos você já ficou bem interessado em conhecer o Shopping Bolívia Brás. Além do mais, olha essa coleção, lançamento verão, que está simplesmente um arraso. Mas o quarto motivo, localização privilegiada, rua Môncio de Andrade, número 845, no centro do Brás, esquina com a Rua Oriente. Procurando vestidos, só a próxima parada é aqui. Já salva esse vídeo, já me pede a parte 2, venha conhecer o Shopping Bolívia, vem que é sucesso.